O Douglas Fernandes tem as informações. Douglas, isso aconteceu hoje à tarde e foi bem rápido a ação da polícia. Na verdade, a prisão dos dois suspeitos aconteceu hoje à tarde, mas o caso, se vê, foi no domingo pela tarde também, onde o José Ananias, que ficou bastante conhecido em 2019, quando a história dele foi contada, era um morador de rua que cuidava de mais de 15 cães e gatos, mesmo morando na rua. Então ele ganhou um terreno ali no Jardim Petrópolis, no Morro do Mendanha, e com a ajuda da população construiu uma casa e desde então estava morando lá. Só que ele tinha uma desavença com duas pessoas que foram os responsáveis pelo homicídio. Quem vai dar mais detalhes é o delegado responsável pelo caso, o João Paulo Mendes, que está aqui ao nosso lado e vai contar mais a respeito desta história. Delegado, vítima e autores se conheciam, né? Boa noite. Boa noite. Exatamente. O homicídio aconteceu na noite do último domingo e a motivação se deu porque o José Ananias, ele cultivou dois desafetos ali no Morro do Mendanha, um era o Salatiel e o outro foi o Joseli. E aí essas duas pessoas, depois de ter ali essa entreveiro com o José Ananias, se reuniram de posse de facão, desferiram diversos golpes e cercearam brutalmente a vida desse idoso, já com 63 anos. Foi premeditado esse crime, já que eles usaram esse facão? Sim, sim, sim. Em relação ao Salatiel, o José Ananias, que é a vítima, cultivou uma desavença com ele em razão de uma passagem de água. O encanamento de água que chegava na casa do Salatiel passava pelo imóvel desse idoso. E eles tiveram ali um entreveiro por conta de uma manutenção nesse encanamento. Já em relação ao Joseli, o idoso, ele cedeu um espaço ali para o Joseli construir morada. E depois, como o Joseli começou a trazer usuários de droga para frequentar aquele local, o José Ananias pediu que ele deixasse o lugar. E aí os dois, chateados por motivos diferentes, se reuniram e puseram fim aí brutalmente à vida desse idoso no último domingo, de noite. Delegado, e onde eles foram presos? O Salatiel, ele foi preso no setor de Campinas, ali na rua José Hermano. Ele estava sendo abrigado por um amigo dele que forneceu a fuga e forneceu um imóvel para ele. E o Joseli, ele encontra-se foragido. Então, inclusive, a polícia vai divulgar as imagens desse suspeito na tentativa que alguém possa indicar onde ele esteja. Exatamente. Já foi feito, inclusive, até a divulgação, tanto da imagem do Salatiel, quanto dessa imagem do Joseli, porque essas imagens ali muito contribuem aí com a resposta para essa pronta ação policial, né? Que desde domingo foi formada uma força-tarefa para dar uma resposta rápida a esse crime que aconteceu. E hoje a gente chega a essa primeira prisão do Salatiel e o Joseli ainda está foragido, mas a polícia continua em diligências para poder capturar esse indivíduo. Delegado, inclusive, esse caso chamou bastante atenção justamente pela história do José Ananias. E o pessoal ali da região do Morro do Mendanha ficou muito sentido com essa morte, né? Exatamente. O pessoal da região ficou bastante revoltado. O José Ananias era um morador muito querido ali na região, morador de rua, que sempre cuidou de mais de 15 animais, cachorros e gatos, recebeu da prefeitura esse lote ali no Morro do Mendanha e ali ele construiu a sua morada, continuou cuidando dos animais e ajudava outros moradores ali da região a também construir a sua residência quando eles ganhavam esse imóvel ali na localidade. E esse crime aí brutal, né? Ele recebeu diversos golpes de facão ali e chocou todo mundo, toda a população ali da região. Tanto que os autores, logo após o crime, eles se evadem daquela localidade. Eles não permanecem lá porque a população ficou muito revoltada com esse crime. Agora, esse vacão era utilizado em algum serviço ali? Porque a gente sabe que o Morro do Mendanha tem uma área verde muito grande. De repente, eles poderiam utilizar esse vacão para outra coisa e utilizar para o homicídio? Eles já estavam portando esses objetos na hora. Por ter sido um crime premeditado, né? Que eles se deslocaram ali, encontraram com a vítima num local escuro, ermo, pegaram a vítima de surpresa sozinha. A gente acredita que eles portavam, pegaram esses objetos que eles já possuíam, né? Esses facões, porque ali é uma região que tem uma mata. Então, os moradores ali é comum que eles tenham facão ali de pronto emprego. Mas eles se municiaram dessa arma branca e se valeram dela de maneira premeditada para cometer esse crime contra esse idoso. João Paulo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e parabéns a toda a equipe que deu uma resposta rápida para a sociedade em relação à morte do José Ananias, que a gente sente bastante, né, Silvia? A história dele comoveu muito na época, em 2019, tanto que ele ganhou esse lote e com o apoio da população, da sociedade, ele construiu a tão sonhada casa própria, mas infelizmente ele acabou sendo assassinado no último domingo. Obrigada, viu, meu querido, pela sua participação. Deus abençoe o senhor. Douglas Fernandes, muito obrigada a você também.